Olá, amigos! É ótimo estar aqui para compartilhar os bons resultados da APAS 2012. Afinal, o evento só foi um sucesso graças à colaboração de cada um de vocês. Vamos dar uma olhadinha como foi esse grande encontro da cadeia do abastecimento? A CIDADE NO BRASIL Para nós, enquanto Cielo, enquanto empresa que administra os cartões para os nossos clientes, é uma oportunidade realmente íntima. Podemos dizer que aqui tem um ambiente propício para encontrarmos os nossos amigos e antigos clientes e também para fazer novos clientes. A CIDADE NO BRASIL Estou participando desse evento há muito tempo e, assim, a cada ano a gente vê que qualitativamente fica melhor, as pessoas vêm para cá para fazer negócios e uma feira como essa, onde você pode expor inovação, falar de marca e encontrar os seus principais clientes do Brasil, são poucas feiras que proporcionam isso para nós. E tem sido um sucesso cada uma das nossas participações nessa grandiosa feira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um momento em que o país está bombando e, sem sombra de dúvida, a APA está bombando. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse evento feminino, ele é um encontro principalmente das mulheres do setor dos supermercados, né? E o tema agora é colaboração. E a gente está sempre trabalhando a colaboração na responsabilidade social. Com isso a gente desenvolve vários projetos. Então, projetos de capacitação, de inclusão social e temos a ação de arrecadação. A ação de arrecadação é essa que especificamente é feita dentro da feira. E o melhor de tudo, beneficia quem mais precisa. Não é um momento que nós temos que repensar o modelo de consumo e o modelo de venda. Temos que reciclar todas as embalagens que puderem ser recicladas. E os supermercados têm uma participação importante nesse processo. E temos que reutilizar todas as embalagens. E aí, porque os supermercados estão participando junto com os governos estaduais e municipais nessa grande mudança de comportamento de consumo das sacolas descartáveis por reutilizáveis. Esse é o papel de um setor responsável ambiental e socialmente, fazendo a sua parte em prol de um futuro melhor para as próximas gerações. Realmente estamos muito contentos de participar nesta feria e creemos que muitas empresas mais deveriam acercarse a este marco de negócios. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do maior evento supermercadista do mundo, que gera conhecimento e bons negócios. É a maior prova que a colaboração é um dos caminhos para grandes resultados no varejo. Como o varejo é um dos setores mais dinâmicos da economia, nós não podemos ficar parados. Por isso, já estamos preparando a APAS 2013. O tema que vai nortear a APAS 2013 é capitalismo consciente. O encontro já está marcado, de 6 a 9 de maio de 2013. Estaremos todos juntos aqui no Expo Center Norte. Agora, meus amigos, aproveitem esse grande coquetel que preparamos para você. Muito obrigado e boa noite.